Se você já presenciou uma tempestade, provavelmente notou alguns dos fenômenos mais interessantes da natureza, raios, trovões e relâmpagos. Eu sou Victor Andrade e no vídeo de hoje vou tentar explicar a você da forma mais simples possível de como um dos fenômenos naturais mais surpreendentes do mundo funcionam. Mas antes que você leve um choque de curiosidades, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir a você deixar o seu gostei, porque se eu peço no final vai que você se esquece. Então já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Tchau. 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 Primeiramente vamos esclarecer a diferença entre esses três fenômenos. Os raios são chamados de descargas elétricas que ocorrem entre uma nuvem e o solo, entre nuvens ou até mesmo dentro de uma mesma nuvem. Chamados de trovões, os sons gerados por essas descargas elétricas. Além de som, esses alimentos geram também clarões e são esses que definimos como relâmpagos. Tá, mas o que está por trás desses fenômenos? Tudo começa nas nuvens. Vamos começar pelos relâmpagos. O relâmpago é um flash brilhante de eletricidade produzido por uma tempestade. Todas as tempestades produzem raios e são muitos perigosos. Se você ouvir o som de um trovão, você está em perigo de um raio. Relâmpagos mata e fere mais pessoas a cada ano do que furacões ou tornados. Entre 75 a 100 pessoas. O que causa um raio? Bem, o relâmpago é uma corrente elétrica, dentro de uma nuvem de tempestade no céu. Muitos pequenos pedaços de gelo, que são as gotas de chuvas congeladas, colidem uns com os outros enquanto se movem no ar. Todas essas colisões criam uma carga elétrica. Depois de um tempo, toda a nuvem se enche de cargas elétricas. As cargas positivas, ou prótons, se formam no topo da nuvem. E as cargas, negativas ou elétrons, se formam na parte inferior da nuvem. Como os apostos se atraem. Isso faz com que uma carga positiva se acumule no solo abaixo da nuvem. A carga elétrica do solo se concentra em tudo o que se sobressai. Como montanhas, pessoas ou árvores isoladas. A carga que vem desses pontos eventualmente se conecta com uma carga que desce das nuvens e... Zap! Relâmpagos. Como o relâmpago se forma? Você já esfregou os pés no carpete e depois tocou na marceneta de uma porta de metal? Se sim, então você sabe que pode ficar chocado. O relâmpago funciona da mesma maneira. Quão quente está o relâmpago? Os raios tem aproximadamente 30 mil graus. Isso é 6 vezes mais quente do que a superfície do sol, para você ter noção. O que causa o trovão? O trovão é causado por um raio. Quando um raio viaja da nuvem para o solo, ele realmente abre um pequeno buraco no ar, chamado de canal. Assim que a luz se vai, o ar volta a entrar em colapso e cria uma onda sonora que ouvimos como um trovão. A razão pela qual vemos o relâmpago antes de ouvir o trovão é porque a luz viaja mais rápido do que o som. Agora uma pergunta curiosa. Durante uma tempestade, o que você nota primeiro? Relâmpagos ou trovões? Apesar de ambos serem gerados a uma mesma distância de você, um deles é uma onda eletromagnética, na qual é a luz, e o outro é uma onda mecânica, que é o som. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 343 metros por segundo. Já a velocidade da luz está próxima de 300 milhões de metros por segundo. Logo, você sempre observará o relâmpago antes de poder escutar o trovão. um raio escolhe o que ele vai atingir? Bem, essa é uma pergunta complicada. Vários fatores estão envolvidos nessa escolha. Dentre eles, a altitude, quando mais elevado um corpo está, mais próximo o seu acúmulo de cargas positivas estará das cargas negativas das nuvens, facilitando assim a descarga elétrica. Outro fator é a condutividade, que são cargas elétricas, que preferem se movimentar em matérias mais condutoras. Portanto, quanto maior a condutividade elétrica do material, maior as chances dele ser acometido por um raio. E por fim, objetos pontiagudos. Objetos pontiagudos tendem a reunir uma quantidade enorme de carga em suas pontas, atraindo muitas descargas elétricas. Um para-raio utiliza-se dessas três características para proteger nossas casas desses eventos destrutivos. Eles são geralmente colocados em lugares altos. São metálicos, ou seja, extremamente condutores, além de serem pontiagudos. Logo, eles tendem a atrair todos os raios para si. Tá, mas não é uma péssima ideia atrair raios para nossas casas? Sim. No entanto, para-raios estão sempre conectados com o solo através de cabos metálicos extremamente condutores. Sendo assim, toda a descarga elétrica vai diretamente para o solo sem danificar nossas casas. É isso! Agora que você já sabe tudo sobre os raios, trovões e relâmpagos, conta para a gente aqui nos comentários quais suas experiências com esses fenômenos surpreendentes que a gente vai ler. não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal surpreendente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!